Olá, galerinha! Bom dia! Eu, Valéria Fernandes, mais uma vez, trazendo pra você novidades. E qual a novidade, Valéria? A novidade hoje é sobre o teu WhatsApp, alguns segredinhos que você talvez não sabia, ok? Então, vamos falar hoje sobre como ouvir o áudio, aquele áudio que muitas vezes você tá meio constrangido, meio com vergonha, meio assim, querendo que nem todos escutem ou ninguém, só você. E muitas vezes você precisa clicar em cima pra ouvir. E aí, não tem como, né? Na sua cabeça não tem como, mas hoje eu te trago uma dica especial. E também mostrar pra você como saber se aquele contato visualizou ou não. De repente, ele tirou o tiquezinho da tela, né? Tirou o tiquezinho de notificação de como você leu a mensagem, né? De como o seu contato leu a mensagem. Hoje eu vou te mostrar como se leu, qual hora, hã? Eu vou te mostrar esse segredinho hoje. E também, você que não quer mostrar que o seu, pro seu contato, que você visualizou a mensagem, mesmo que o seu tiquezinho esteja ativado, que muitas vezes você não quer que visualize o seu, mas você quer visualizar. Se viu, não é verdade? Você quer visualizar o dos outros. Então, simbora lá e nessas dicas você vai ficar por dentro disso. Tá, beleza? Então, segue-nos, curte, compartilha e ativa o sininho para as notificações chegarem aí no seu celular com novas dicas. Valeu? Vamos lá? Como eu disse no polio anterior, vou te ensinar três dicas maravilhosas a respeito do teu WhatsApp, que possa ser que você não sabia, tá? O primeiro é, como ouvir o áudio sem que outras pessoas ouçam também? Às vezes você está num local e você não quer que as pessoas ouçam, né? Então, vamos lá. Você vai clicar no teu WhatsApp, clique no áudio, vou usar essa dica aqui. Hum, então, olha. Vou ali, quando eu voltar, que eu chegar, a gente conversa. Entendeu? Ó. Vou ali, quando eu voltar, que eu chegar, a gente conversa. Pois é. Para que você não precise estar mostrando teu áudio para que outros ouçam, você faz o quê? Você coloca em modo de escuta, como se você fosse atender uma chamada. Liga. Vou ali, quando eu voltar, que eu chegar, a gente conversa. E coloque no ouvido. Clique e coloque no ouvido. Clique e coloque no ouvido, como se fosse atendendo uma chamada. E ele vai reproduzir no modo de chamada somente na parte, somente para você ouvir, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante, que nem eu sabia, juro para você. Então, vamos para a segunda dica. A segunda dica é, que horas o contato visualizou a minha mensagem? Hã? Então, agora você vai saber. Ah, eu mandei a mensagem, né? Hum, e agora? Será que visualizou? Porque o tique, o tiquezinho está desativado, né? Então, você clica, seleciona a mensagem e logo lá em cima, ó, quando ficar azulzinho assim, logo lá em cima vai aparecer dados, né? Três pontinhos para você clicar em cima e aparecer dados da mensagem, ou aqui, I, de informação. Ou seja, está, esta mensagem foi entregue há 15 minutos. Ela não foi lida ainda, certo? Mas aqui agora, vamos em uma. Essa mensagem foi entregue dia 31 de maio às 10h35 e lida dia 31 de maio às 10h43. Ok? Essa é mais uma dica importante. E nós vamos te dar mais uma dica importante. É como visualizar todas as suas mensagens e o contato, mesmo que o tique esteja ativado, porque o seu tique precisa estar ativado para que você veja quando as pessoas viram a mensagem, né? Então, mas para que você veja e que outras pessoas não vejam, sem precisar desativar o tiquezinho azul, você vai para uma área limpa do seu aparelho, clica, vai aparecer, ó, as opções fundo, gadgets e configurar. Clique em o adjust e você vai procurar o quê? O WhatsApp, certo? Procure o WhatsApp depois de remover o ícone do WhatsApp da tela, ok? Mas não é desinstalar, é remover o ícone, tá bom? E você vai clicar e vai arrastar para a tela. Então, todas as mensagens que aparecerem, você vai ler aqui normalmente. Não vai precisar, está vendo? Ó, não vai precisar você clicar em cima, né? Para poder ler a mensagem. Você vai conseguir ler todas as mensagens, viu? Então, é só você seguir as dicas e... E tá aí. Faça o seu melhor, viu? E qualquer dúvida, você pode estar perguntando, comentando e querer mais dicas. Eu vou estar perguntando ao Google, ou vou estar perguntando aos amigos, vou estar tirando as suas dúvidas para que realmente, né, nossa página possa estar funcionando, nossa conta esteja funcionando de verdade, viu? Segue a dica e beijo, galerinha! Tchau, 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 tchau.